Vamos à paz do Senhor. A epístola universal do apóstolo São João, no capítulo 3, a começar do versículo 1. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Tomai assento, meus irmãos. Glorificado ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos a Deus, por mais, esta noite, quando nós podemos nos reunir, em nome do Senhor. Quando se fala em reunir, eu lembro da palavra de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando Ele falava para a igreja, como eu estou falando para os irmãos aqui, no capítulo 14, versículo 26, Paulo disse assim para a igreja, Meus irmãos, quando vos reunir, ou quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação, tem língua estranha, tem profecia. Faça-se tudo para a edificação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Aleluia. Quando nós nos reunimos, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 18 e o versículo 20, Ele disse, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Ainda em Mateus capítulo 28 e o versículo 20, Jesus disse assim, E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século.